Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma play aqui com o nosso novo Junk Rat Se liga aqui no bonitão, olha lá Caraca, eu tô acompanhando aqui dessa coisa feia aqui, cara, o set fedido Tá aí, set? Aperta esse botão pra falar Fala galera, vamos que vamos fazer a play E galera, esse Junk Rat aqui Junk Rat fedido Eu peguei essa skin aqui, galera Tipo, eu abri três caixas Depois de ter feito o último abrindo as caixas no Halloween Porque eu fiquei jogando ainda de bobeira Acabei conseguindo pegar na cagada Essa daqui Calma aí, calma aí, calma aí Tá, tá, era pra ele ter morrido Mano do céu Nunca mais ele vai vir aqui naquele cantinho Como ele veio agora Sai de mim, cara Cadê o resto do time? Cadê todo mundo? Que isso? Geng me seguiu aqui em cima, mano Caralho, galera Cadê que vai dar ruim quando tem uma Ana trocando tiro com o Ranzo e você com 50 de vida Tá lá Eu tô de ult agora Eu tô quase Agora eu vou botar de ult Tá no ponto Ah, não acredito que ela outou aqui, cara Caralho, Mercy O que você tá fazendo? Caralho, amor, você me fodeu, cara O Kim? Oi Vamos lá, matar os caras Se liga a zoeira aqui, ó Olha eu aqui, ó Mano Peraí, peraí, peraí Que me ouviu, me ouviu Ai, laguei ainda, mano Eu põe o shield aqui Não, já voltei já Não bate neles que eles estão com coisa Ah, mano Agora eu não quero nem saber Já doei ele O cara não morreu Tive que o Tabra não morrer aqui Boa Não Merda Não subi Sentiu, né, galera, a tática? Eita, caralho Fiz merda A Pharah tá fudendo, cara A Pharah caga comigo, cara Caga comigo Caga, caga Eles estão em quatro lá Ah, não Ah, não Ah, levaram Ah, tô sozinha aqui, acho que eu vou esperar vocês Me acharam Descobriram? Descobriram Tava escondidinho de um macaco ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mano, se a gente não for junto Mano, se a gente não for junto Eu vou Poxa, que pariu. Cara, baboa. Que pariu, cara. Ai, não. Nossa, te levou. Corre, cara. Se não derrubar a Pharah, não vai ter jeito. Eu não consigo. A única coisa que eu não consigo fazer é derrubar a Pharah, cara. O resto dá pra fazer. Eu quase matei ela, velho. Vou ter que 15% pra minha ult. Aí eu acho que eu consigo segurar o ponto lá um tempo. Peguei a para. Vou pegar o Genji agora. Porra, moleque. Caralho, Pedro. Ixi, tá tocando o meu despertador aqui agora que eu fui ver. Caralho. Caraca, caraca, velho. Que que foi isso, mano? Pneuzinho levou dois e Patriota chegou como? Maluco, é só dar espaço pro Genji atirar, mano. Essas bolinhas podres aí, velho. Porra. Faz a cesta aí, Kim. Faz a cesta live. Eu fiz já a cesta live. E tu fez merda com a bola que é boa de jogar lá dentro? Eu acho que você pode fazer muito. É a única redonda, né? Segura aquela fara no chão que é sucesso. Acho que eu não sei. O cara tem um Roadhog, é só pra puxar o Ok, né? Aham. Ai. Caralho. Pegou em alguém. Alguém foi prejudicado. Ah, não pegou nele. Eu sabia que alguém ia vir pegar essa porra. Deu ruim, deu ruim. Eu morri muito rápido. Piso! Eu e o Smash do Reinhardt. Eu e o Reinhardt. Muito chato, malandro. Muito chato, malandro. Eu acho que os caras deviam tirar esse kit do mapa aqui. Deixa o saco. Deixa o saco esse kit, mano. Tomar no cu, gente. Vai matar, não. Muito dano, cara. Boa, Seth. Olha o macaco, mano. Ela vai tentar isolar a gente. Ai, muito chato, malandro. Muito chato, John. Você tá louco. Para. Que ferro, né? Para. Nossa, fui derretido. Caste de deixar a play no final para a galera ver como que joga de Winston, hein. Ah, mano. Eu vou derretar essa merda ou vou botar de outro jogo. Alguém levou. Ah, mano. Essa fada ficou com seis de vida, velho. Levei dois ali já. Cadê o Reinhardt? Cadê o Reinhardt? Boa Caralho, boa, cara Quero só ver essa play, cara Quero só ver Puta que pariu Caralho, que macaco podre, cara Não é verdade Ah, eu vou te falar um negócio, hein Junk Rat jogou pra caraca Mas eu vou botar na cura, eu vou botar na cura Ixi, eu botei na cura Eu botei no Junk Caralho, que galera, que que foi isso Caralho, que foi isso, véi Dezocho, Fina Bros Caraca Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Foi mais uma play agora aqui boa de Junk Rat Nesses mapas aqui Que a gente distribuiu Eu esqueci até de falar Vocês falaram pra mim que é Distribuidor de Pera de Aço É Pera de Aço Que ele distribui agora Nessa nova skin que a gente pegou Bom, mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Coladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou desta play Inscreva o meu canal Se não se inscreva Não esqueça de não perder nenhum vídeo Se não for esse episódio Valeu Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON